Estou aqui para poder gravar um vídeo E aqui esse vídeo vai ser de Free Fire Porque tem que ser vídeo de Free Fire Então aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal Então vamos começar Deixa eu pular essa parte aqui pessoal Então pessoal eu voltei na partida Então eu vou cair Não vou cair em Não sei Vou cair em Copa também Então pessoal eu estou tocando aqui em Copa Tom E como vocês podem ver Está cair no cara aqui comigo Pessoal deixa o like e se inscreve no canal Para ajudar aí Que eu comecei o canal hoje Eu vou cair no canal Eu vou cair no canal Eu vou cair no canal Nesse vídeo pessoal só vai falar do Free Fire Como vai começar meu canal E vai começar como Free Fire Mas talvez eu possa mudar para alguma coisa Se vocês pedirem aqui Pessoal eu não estou sozinho aqui do meu lado Eu estou com o meu amigo aqui João Então dá um salve aí João Fala galera Beleza salve Se inscreva no canal Já deixa o seu like Espero pessoal Tem que dar uma pausa Então o pessoal deve que ir ali Mas já voltei Se inscreva no canal Esse cara está bugado Esse cara está bugado Perdão Eu vou trocar Espera Só vou fazer um negócio aqui Posto 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 Nossa Ele foi na cabeça Ele tava mirando Esse pessoal vou ter que dar um pauzinho Pra começar outra partida Porque nesse vídeo tem que ter pelo menos 3 partidas Então Espera aí Então pessoal, voltei aqui na segunda partida Essa ranqueada aqui tá difícil Tá caindo cara Tá caindo cara Cadê ele pro lado de uma casa Pessoal, não reparam não Vai ser porque o João tá falando aqui do lado Então Não reparam O que é mais aqui que eu peguei? Ah, isso põe as 12 Reparei pela skin Só cai essa arma aí na nossa mão Direto Pessoal, eu queria saber de vocês Qual é a arma preferida de vocês Deixem aí nos comentários A minha, eu vou falar a verdade A minha é MP40 e... Grosa A minha é... A minha é... HWM E... Outra como é o nome? Deu nem SG SCG 5 SCG 5 1 Não, não é a... Como é que é o nome? Pessoal, é porque ele não... É porque essa... Essa... Essa palavra ele não sabe falar Mas é SCG 5 que ele tá falando Ouvi carro Não, não é a... 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 Não é a... Não, não é a... Não, não é a...